Bateu asas e voou E a saudade Você vai acupar Nesse amor Se acabar Se não importa qual é o lugar galera O negócio é dar tempo ferido e meter a torrida no rosto Galera, eu tô aqui Pra dizer que eu tô amanhã Em Juiz de Fora, hein? A sessão das 20 horas tá esgotada, mas tinha a sessão das 18 horas Então galera, de Juiz de Fora amanhã tem ingresso ainda Pra sessão das 6 horas No Herman Tá? Compra ingresso desse negócio Que tá aparecendo aqui, tá? Compra pra família inteira Vamo lá Leva a família inteira que tem piada pra todo mundo É nóis, Juiz de Fora É nóis Mete o sorriso no rosto, pai E aí galera, Juiz de Fora Amanhã às 18 horas Tamo aí pra meter o sorriso no rosto da cara de vocês É nóis no Herman Alô galera, Juiz de Fora Tô todo carioca aqui, hein? Mas tô chegando aí, já já tem show aí, hein? Seis horas, às 18 horas tem sessão extra aí, hein? E aí galera de Juiz de Fora Tô indo agora ali dar as entrevistas Né? Né? Lembrando que hoje tem show, tá? 20 horas já tá esgotado Mas tem sessão às 6 horas 18 horas, tá? Leva a família toda É lá no German Alô? Música Tomei de gravar aqui, foi ao vivo hein Olha só na rádio Alô FM Aqui em Juiz de Fora É nóis, valeu galera Tava aqui na rádio pra divulgar a sessão Tinha agora de 18 horas Aqui em Juiz de Fora, ainda tem ingresso lá no German Vai ser 18 horas Tem ingresso lá também no German Pode levar Que correria que a gente fez atrás de você A gente tava no vício Sai do passado, caralho Ai meu coração, meu Deus Obrigada Até mais gente Tchau Vamos Ih, foda-se aí Tchau Tchau